Olha só, hoje a frase do dia, Val, está na página 155 do nosso livro. Nós estamos vivendo, Emanuel, a meditação para a quaresma desse livro Amando a Jesus Cristo, dos escritos de Santa Afonso Maria de Ligório. Todo dia a gente recorda aqui, porque tem uma família de Sorrindo para a Vida fazendo retiro com esse livro. Um livro, assim, atemporal, não só para a quaresma, viu, gente? O presentão que nós estamos ganhando ainda tem à disposição na nossa loja. Hoje, 29º dia, minha gente, página 155, frase que vale para todo mundo refletir. Quem deseja perseverar na paz ininterrupta, deve tomar cuidado para nunca ceder ao mau humor. A atenção, pessoal mau humorado aí, de plantão, e todos nós, né? Quem deseja perseverar na paz, paz sem fim, ininterrupta, deve tomar cuidado para nunca ceder ao mau humor. Problemas sempre teremos, não é, Emanuel? Sempre, mas quem tem Deus, tem a certeza da vitória. A vitória vem do Senhor. Então acredite, apeguemos-nos a Ele e vamos em frente, que as batalhas virão. Meus irmãos, clamemos o Espírito Santo, desejemos mergulhar nas profundezas, deixemos que a palavra de Deus rege a nossa vida nesse dia, transforme e toque o nosso coração. Cantemos, abrindo nosso coração para Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas em meu coração Quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas em meu coração E descobrir suas riquezas em meu coração É tão lindo Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus O anjo do Senhor anunciou a Maria Amém 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 Renovem em mim toda a força que emana da cruz Amém 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 com você, hoje um dia todo pedindo a presença do filho na pessoa de Jesus o filho, claro, nós vamos falar do Espírito Santo, hoje e amanhã porque falar de Jesus é falar do Espírito Santo de Deus a Trindade Santa, mas hoje vamos pedir na pessoa de Jesus todas as intenções, a gente fala o projeto da M. Almas que é a direção que o Senhor nos dá, mas no projeto da M. Almas está todos os sócios evangelizadores no projeto da M. Almas está todos os pedidos que são colocados nas nossas mídias sociais, que ligam para o call center, então quando fala assim projeto da M. Almas, não é só a porcentagem que nós falamos é a totalidade da evangelização que está você meu irmão, você minha irmã então vamos pegar a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 47 a fonte prodigiosa do templo ele me fez voltar até a entrada do templo e eu vi água vertendo por debaixo da soleira do templo em direção leste, pois a fachada do templo estava voltada para o leste a água corria do lado direito do templo ao sul do altar ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito quando o homem saiu em direção leste com uma corda de medir na mão mediu 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até o tornozelo mediu outros 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até os joelhos mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água chegava até a cintura mediu outros 500 metros e era um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado e ele me disse viste filho do homem depois me fez caminhar de volta pela margem do rio voltando eu vi junto a margem muitas árvores de um e do outro lado do rio e ele me disse estas águas correntes correm em direção ao distrito oriental descem para Arabá e desembocam no mar nas águas salgadas e elas são saneadas aonde quer que o rio chegue todos os animais que se movem poderão viver e haverá peixe em quantidade pois ali desembocam as águas saneadoras haverá vida aonde quer que o rio chegue haverá pescadores parados a beira do mar desde em Gadi até em Eglain haverá um secador de redes quanto as águas quanto as espécies de peixe haverá tão grande variedade de peixes como no mar do Mediterrâneo mas os seus alagados e lagunas não serão saneados servirão de salinas nas margens junto ao rio de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas cujas folhas não cairão e cujos frutos jamais terminarão cada mês darão novos frutos pois as águas que os banham saem do santuário seus frutos servirão de alimento e suas folhas como remédio palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus muito forte ele me fez voltar até a entrada do templo e viu a água vertendo por debaixo da soleira do templo em direção leste pois a fachada do templo estava voltada para o leste meu irmão minha irmã povo amado de Deus aqui o profeta Ezequiel narra sua visão e conta que viu um rio que nasce no altar do Senhor dentro do templo se você continuar lendo o texto perceberá que esse rio corre até o Mar Morto e o outro grande milagre desse rio é que as suas águas transformam totalmente o Mar Morto criando vida nesse ambiente o Mar Morto também é chamado de Mar de Arabá visto que se encontra na depressão de Arabá onde o Rio Jordão e o Mar Morto se encontram e uma das principais características desse mar é que ele é um depósito de sal isto é o Mar Morto é um lugar que não tem saída e por isso acumula o sal de todas as águas que chegam até ele e por ter tanto sal não tem vida alguma neste ambiente quem vai a Terra Santa não é um lugar como eu posso dizer religioso mas é um lugar histórico e nós dentro da nossa peregrinação a Terra Santa nós vamos no Mar Morto para o povo de Deus conhecer porque está ali na palavra quando eu digo não é um lugar histórico porque não é um local onde Jesus passou mas faz parte e a gente é interessante ver porque é um mar que não tem vida tanto é que a gente flutua lá o padre Bruno se sente uma maravilha magrinho magrinho eu flutuo ave Maria ninguém pisa no chão você entra numa morto mas é um mar que não tem vida e o profeta Ezequiel narra essa visão para trazer para nós a força do que Deus faz do que a Trindade Santa faz em nossa vida por onde esse rio passar tudo vai transformar de acordo com a visão de Ezequiel as águas que nascem do altar do Senhor correm em direção a uma morto e modifica sua essência e natureza por onde a água passa as águas que jorram de Deus elimina todo o sal do mar morto essa metáfora meus irmãos explica exatamente o que acontece com as nossas vidas ontem nós falávamos Jesus nossa esperança pode repetir comigo nessa manhã de quarta-feira Jesus é a minha esperança Jesus é a minha esperança vamos repetir mais uma vez Jesus é a minha esperança isso mesmo e dentro dessa certeza eu posso dizer também com toda convicção Jesus é a água viva que transforma que faz nova e aquilo que é morto da vida nova quando eu rezava ontem mesmo me preparando para o sorrinho para a vida e ali já pedindo ao Senhor a direção pedindo também para a minha vida porque eu testemunho meus irmãos com toda a paz no coração aquilo que nós estamos aqui meditando aquilo que nós estamos pregando é aquilo que nós também desejamos e queremos para a nossa vida por isso que eu disse ontem repito hoje vou falar amanhã e quantas vezes aqui a permissão de Deus me conduzi isso aqui não é um programa de televisão sim nós temos uma direção nós temos uma programação a ser cumprida temos a produção necessária câmera luz ação gravando no ar aqui assim 30 segundos 10 segundos no ar aí Paula entra mas nós estamos aqui falando da palavra de Deus e eu louvo muito ao Senhor porque ainda ontem vendo todo o movimentar de Deus sobre essa palavra eu fui pensando em toda a evangelização da canção nova quando a gente fala né programa o amor vencerá palavra de Deus sorrindo para a vida palavra de Deus os nossos programas são norteados pela palavra de Deus porque o nosso programa de vida é a salvação e quem que salva Jesus que é esperança que é fonte de água viva quando nós estamos no mundo nós estamos como o mar morto mortos com os nossos pecados mas quando nós decidimos por Jesus o fluido o Espírito Santo nas nossas vidas nos transforma santifica e nos dá vida nova água pura assim como essa água né e é tão bom beber água né gente eu acordo já vou eu já disse isso uma vez aqui o padre Bruno não pode chegar no espelho e falar assim Deus te abençoe eu não posso me abençoar Deus te abençoe minha missão é abençoar os outros mas eu posso abençoar a água que eu tomo então eu não bebo um copinho de água sem eu abençoar eu sou besta olha água benta água benta fonte de cura e libertação como é bom a água água viva imagina como é importante pra nossa vida a água pura que jorra do templo que é o próprio Jesus águas cristalinas música antiga que jorra água pura à medida que nós buscamos ao Senhor seremos purificados de toda injustiça e de todo pecado Jesus fonte de água viva é aquele que nos justifica purifica e transforma por isso que nós dizemos ontem que ele é a nossa esperança e hoje nós estamos afirmando que diante dessa certeza que ele é a nossa esperança nós estamos proclamando que ele é esta água que faz nova e do mar morto faz vida acontecer aqui nós percebemos que Deus atua de duas maneiras a primeira maneira que Deus atua Deus elimina o pecado e uma vez eliminando o pecado nos purificando Deus nos santifica porque é ele que nos santifica é ele que nos dá a santificação sim o que cabe a nós vamos fazer aquilo que cabe a nós é missão nossa a busca de santidade da vida da Valdênia é ela que tem que cuidar a vida de santidade de família na casa do Emmanuel ele cuida da dele a Gabi tem que cuidar da dela os dois hoje cuidam das duas crianças mas vai chegar um momento que elas que vão ter cada um por si mas o cuidar é pessoal mas o Senhor nos elimina do pecado quando a gente toma a decisão essa palavra do aceitar Jesus não podemos ter medo de dizer isso eu aceito o Senhor Jesus diariamente hoje 30 de Março de 2022 eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador eu disse ontem quando eu fiz essa oração fiz questão de colocar isso em evidência em caixa alta Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai neste tempo que temos vivido tempos difíceis essa precisa ser a maior proclamação Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Ele é o Senhor Ele é o Salvador que transforma Jesus nos exorta a sermos santos e aí a gente pega várias palavras de Deus várias passagens em Mateus capítulo 5 versículo 48 diz isso sede vós pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus tudo isso porque Jesus quer nos entregar todas as suas virtudes ontem o Peter falava né virtudes e vícios na hora que ele ministrava ali a canção que nós precisamos pedir a graça das virtudes de sermos homens e mulheres virtuosas cheios de virtude meu irmão o exemplo dessa visão que Ezequiel nos traz nessa palavra nos ensina exatamente isso assim como Deus faz o mar morto viver curando as suas águas o mesmo acontece com nossas vidas também se nós dermos o passo seremos curados por Deus quando lemos o versículo que foi proclamado de 8 a 12 o capítulo do capítulo 47 de Ezequiel vemos o mar morto passa a ter vida eu volto a dizer o mar morto não tem vida nenhuma não tem um peixe não tem uma planta não tem nada o que é que no mar morto tem? lama então o profeta ele traz essa visão para mostrar que a água que jorra do templo transforma e diz a palavra que por onde a água passa tudo vai transformar e árvores passam a dar fruto ou seja uma árvore para dar fruto precisa ter o que? vida então essa água realmente ela transforma Jesus essa fonte de água viva mas a visão não para por aí o profeta nos convida e ele faz um convite mesmo de ir para fora dos muros da cidade de Jerusalém para ver o rio correr e a medida que o profeta anda fora da cidade é tomada uma medida e depois um breve relatório sobre a profundidade desse rio que corre em trono no trono de Deus então vejamos no versículo 3 fala assim tem que usar óculos viu gente quando o homem saiu em direção leste com uma corda corda de medir na mão mediu 500 metros e fez atravessar a água que chegava nos tornozelos chegou aonde a água tornozelo mediu outros 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até os joelhos então você sabe tornozelo joelho tá subindo né mediu mais 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até a cintura dependendo da altura um já tava afogado né pelo tamanhinho mas tava na cintura me deu outros 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado aí quando eu rezava me vinha né tornozelo joelho cintura foi subindo né gradativamente toda vez que o homem e é bom entender quem é esse homem padre? é o anjo de Deus quando eu escuto assim ó o homem que homem é esse? a visão profética é o anjo de Deus foi o anjo de Deus enviado de Deus dentro dessa dessa bênção que Ezequiel trouxe pra nós então quando ele mede os 500 metros o senhor está nos fazendo um convite pra caminhar a camisa tá escrito o que? é proibido estacionar gente se tem uma coisa que olha eu peço a nosso senhor que nunca eu perca é esse sensibilidade é olha isso não é mérito não é graça de Deus mas quando eu vi pro sapo com a camisa nem sabia que ele tinha falado pra Emanuel pra também vir com a camisa vocês falaram pra vir junto? não não falaram olha pra ele não não de repente Emanuel chega com a mesma camisa e ela é escrita é proibido estacionar e aí eu lembrava epa bendito tu escreveu isso lá o senhor nos convida para caminhar ou seja se é preciso caminhar eu não posso estar senhor? não ele nos faz um convite para caminhar com ele para andar em sua presença esse é o significado dessa medida o convite para nós caminharmos com Deus ao aceitarmos nosso senhor Jesus Cristo água viva ao aceitarmos ele como salvador de nossas vidas nós estamos aceitando esse convite e recebemos o refrigério do Espírito Santo amanhã quinta-feira de adoração último dia do mês nós vamos clamar a presença do Espírito Santo vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo aqui no Sorrindo pra Vida porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus e a palavra hoje está nos dando um norte uma direção quando o homem mede 500 metros o senhor está fazendo o que? um convite aí a aceitação é sua ao aceitarmos mais esse convite recebemos o refrigério do Espírito Santo saindo do tornozelo e indo até o joelho a gente não aceitou mais um pouco aí já saiu do tornozelo foi pra o joelho mas Deus quer muito mais do que isso então nos faz um outro convite aí mediu mais 500 metros e fez passar pelas águas que chegava a cintura tornozelo joelho cintura está subindo o senhor deseja que cada um de nós possa viver guiados pela lei do Espírito Santo cheios do Espírito Santo cheios do poder para que o senhor possa nos usar cada vez mais e transformar aquilo que estava morto então quando as águas já estão batendo na nossa cintura Deus tem mais ainda para nos oferecer o senhor quer nos ver navegando no oceano do Espírito o senhor deseja que nos entreguemos de tal maneira de uma maneira tão profunda que nós possamos nadar a palavra diz mediu outros 500 metros e era um rio que não podia atravessar porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado a não ser nadando meus irmãos Jesus que é fonte de água viva o senhor quer nos fazer navegar neste oceano o senhor deseja que nos entregamos de tal maneira que nademos no rio do Espírito viver em Cristo é viver a plenitude do Espírito e esse é o convite para cada um de nós e aí quando me deparava com essa palavra quando eu via toda essa analogia né tornozelo joelho cintura mergulhar me lembrei muito e aí quando o padre fala né de Cuiabá e Gravatá hoje estando dentro do conselho da comunidade eu falo sempre nas reuniões de conselho de Cuiabá e Gravatá vocês vão ter que aguentar porque eu tenho que falar sempre porque a experiência é viva eu não falo daquilo do faz de conta é o que eu vivi então em 2009 eu saí de Cachoeira Paulista fui remanejado para a missão de Cuiabá eu morava na missão de Queluz era padre na formação de Queluz fiquei pouco tempo lá na casa de formação e fui remanejado é a linguagem nossa de transferência que todos os missionários vivem esse momento de transferência mudança de um lugar para o outro tem uns que permanecem mais tempo outros não mas é a dinâmica da evangelização e ali eu fui para a missão de Cuiabá e eu fui de carro o Kennedy hoje casado com a Gisele que é da Rádio Canção Nova o Kennedy que trabalha no nosso áudio aqui irmão de comunidade morava em Queluz e o conselho falou olha você veja dois, três jovens para ir com você duas moças um rapaz e vocês vão para a missão de Cuiabá isso é ótimo pensei no Kennedy prepara a roupa vamos viajar vamos embora para Queluz para Cuiabá e fomos de carro foi uma viagem maravilhosa ali no carro dirigindo rezando no meio do caminho parei assim e vi umas duas experiências primeiro sentindo o coração de parar um pouco antes numa cidade eu disse Kennedy vamos parar estou um pouco cansado Kennedy na época não dirigia muito ainda paramos paramos tiramos nossa mochila fomos descansar aí de repente uma reportagem mostra que uma ponte logo a frente tinha caído e a gente parou um tempinho antes foi uma coisa assim eu disse meu Deus do céu foi um sinal tanto é que nós tivemos que fazer um desvio de mais ou menos uns 50 minutos porque a ponte tinha caído eu já fiquei naquela aí nós rezamos jantamos acordamos cedo no outro dia seguimos estrada fizemos a mudança de percurso normal e aí me veio assim o Senhor colocando no meu coração é preciso sair da superfície é preciso que todos possam mergulhar nas profundezas e aí me veio assim o próprio Senhor colocando todas as vezes que essa canção for meditada milagres acontecerão na missão de Cuiabá e aí eu comecei quero mergulhar nas profundezas chegando no Mato Grosso me veio a primeira inspiração da campanha que foi a quebra das muralhas e ao decorrer dos sete anos que eu fiquei na missão todas as missas das campanhas de oração eu rezava e cantava quero mergulhar nas profundezas entramos em 2010 começamos a quebra das muralhas mais ou menos em outubro já fazendo uma outra campanha de oração o trídeo de oração uma chave de Davi Valdênia lembra bem dessa campanha a Luzia Santiago me fala me liga e fala meu filho você já viu um documento que tem do Padre Jonas numa visita canônica aí na missão de Cuiabá eu disse não, não tenho esse documento a Luzia mandou pra mim 2003 tá aqui escrito Padre Jonas fez uma visita e no documento o Padre Jonas fala que é tempo de mergulhar nas profundezas ele fala da chave de Davi aquele que abre ninguém fecha que fecha ninguém abre e eu fui vendo toda a direção que o fundador já tinha dado lá em 2003 2003 eu estava saindo de Lavrinhas e indo pra Palmas pra fazer teologia ou seja acalmou meu coração pra mostrar que não era vontade minha era vontade de Deus é ele que conduz e ali as campanhas foram acontecendo me lembro que fiz a campanha dos sete mergulhos de Namã tem tudo anotadinho viu a de Blu não é organizado minha filha tudo anotadinho mata cobre macho pau aqui ó tudo guardadinho fiz o primeiro livro os sete mergulhos de Namã e o que eu estou te falando quando nós temos a pessoa de Jesus em nossa vida mesmo com as nossas limitações mesmo com os nossos pecados mesmo com a nossa fraqueza a palavra se cumpre já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim eu estou dizendo pra você que se a tua vida hoje está como um mar morto porque existe muita gente com vida sem vida existe muitas vezes na nossa vida nós estamos com vida e sem vida é uma é meio difícil de entender né mas é hoje o Senhor está dizendo pra mim Padre Bruno e pra você eu posso renovar todas as coisas basta mergulhar deixa o rio passar e tudo vai transformar há muita gente que está como essas águas do rio batendo só no tornozelo porque tem uma mochila pra carregar mas o convite de Deus é para nadar no oceano do Espírito e para isso não podemos carregar nenhuma sacola conosco temos que navegar neste oceano do Espírito é preciso deixar tudo para trás e tudo é tudo não é mais ou menos quando eu entrei na canção nova eu tenho uma alegria de dizer eu deixei tudo nós deixamos tudo se depois eu vim ter um telefone se depois eu vim ter um carro se depois eu vim andar de avião se depois eu fui pelo mundo afora foi porque eu deixei tudo pelo tudo dia 1º de maio o Manuel falou dos 27 anos da missão voltar em gravatar dia 1º quem celebra a missa sou eu às 15 horas da tarde no nosso acampamento celebrando a história uma história de fé e eu faço parte dessa história são 27 anos eu tenho 22 anos foi os 5 anos de rádio canção nova e naquele momento quando eu disse que eu tinha tudo e não tinha nada porque eu fui ali para rezar para a minha campanha era candidato a vereador padre Jonas no meio daquele povo todo profetizou levantei disse o meu sim e saí decidido de gravatar Pernambuco até João Pessoa na Paraíba que político eu não seria mais que eu seria padre e graças a Deus pela graça porque aguentar até hoje é pela graça de Deus não é a nossa força não é a graça de Deus porque por onde Jesus passa tudo transforma e faz nova todas as coisas estou já encerrando mas quero deixar para você uma sequência de fé de impedimento Jesus é a nossa esperança Jesus é água viva que jorra do trono de Deus e ele quer transformar meus irmãos minhas irmãs viver no espírito e já estou dando a deixa para amanhã por isso amanhã eu quero fazer um pedido para toda a família Canção Nova você vai participar do Sorrindo para a Vida amanhã com um copo de água com uma jarra de água com um garrafão de 20 litros com uma caixa d'água com a piscina com o que você quiser o padre vai abençoar amanhã essas águas você vai abençoar você vai beber essa água benta a água benta fonte de cura e libertação e nós vamos pedir a graça pela ação do espírito e sermos realmente transformados estamos às vésperas da semana maior a quaresma está passando ei os 40 dias já foram não são mais 40 já estamos hoje há 27 dias ou 28 hoje? peraí 28 ou 29 29 dias da nossa quaresma é isso mesmo que começou dia 2 de março daqui a alguns dias é a semana maior é o trido pascal nós temos que mergulhar com a paixão do senhor para que? com Cristo morrer e com ele ressuscitar vida nova acontecer não esqueça Jesus nossa esperança Jesus nossa fonte de água viva vamos rezar isso vamos pedir essa graça vamos clamar Jesus o senhor que é fonte de água viva vem transformar todas as coisas em cada um de nós aquilo que está morto nós pedimos vida vida nova em abundância oremos meus irmãos peçamos a graça do senhor sobre nós nesse dia você que está em casa confia meu irmão confia meu irmão nós te pedimos senhor Jesus guia-nos as águas mais profundas nesta manhã tira-nos senhor desse dessa inécia senhor desse cansaço dessa paralisação leva-nos senhor adentrar adentrar sem receio adentrar sem receio senhor permitindo-nos sermos conduzidos pelo teu espírito nós queremos mergulhar nas profundezas o senhor ouviu muito bem aquilo que o padre proclamou e eu tomo posse de que hoje aqui se realiza aquilo que Deus colocou no coração dele quando essa música é ministrada milagres acontecem nós queremos que milagres aconteçam nessa hora de forma especial você que está sem vida como um mar morto retome a vida seus sonhos sua alegria seu entusiasmo seu amor pelas pessoas a sua esperança de vida e retome também aquilo que estava paralisado estagnado que possa progredir a partir de hoje pela força de nosso senhor Jesus Cristo fonte de água viva cantemos juntos quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobri suas riquezas em meu coração e descobri suas riquezas em meu coração mais uma vez Emmanuel quero mergulhar cantemos quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus do Espírito de Deus e descobri e descobri suas riquezas em meu coração em meu coração proclama isso canção nova e descobri suas riquezas e descobri suas riquezas em meu coração em meu coração é tão lindo é tão simples brisa leve e tão suave e doce Espírito Santo de Deus tão suave e brisa leve tão suave e brisa leve e doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus eu quero te convidar já agora o Senhor colocando no meu coração eu não vou deixar nem pra amanhã vai ser agora pega um copo de água mesmo me veio muito forte que o Padre Jonas não deixa nada pra amanhã é o agora e eu quero pedir que o Senhor possa abençoar esta água que você possa beber esta água abençoada esta água viva possa adentrar e fazer nova todas as coisas Pai amado em nome do teu filho Jesus Cristo eu vos peço abençoa esta água fonte de cura e libertação que todos que beberem desta água em cada lugar que for aspedido seja de grande libertação Senhor abençoa Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 E a imagem que o Senhor me dá primeiro foi que muitas pessoas estão acumulando coisas Amém Eu não sei o que significa isso na sua vida Primeiro a imagem foi assim de vários sacos de arroz parecia depois vários sapatos várias coisas acumuladas a palavra que Deus me dava era repartir para algumas pessoas isso é muito claro né você tem muito e você pode repartir mas também Deus colocava no meu coração que para muitos a vida está muito cheia muito acumulada de coisas desnecessárias então a palavra de Deus foi vida nova o padre Bruno proclamou a palavra para nós de que nós devemos ir para as águas mais profundas aceite Jesus veio no meu coração isso você que hoje acompanhando sorrindo para a vida acompanhando essa oração tomou a decisão de eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estava e eu proclamo agora porque o Senhor é o Senhor dos milagres o nosso Deus é o Deus das misericórdias ele chega até você na realidade em que você se encontra acredite tome posse desse tempo novo você que aceitou Jesus e você que ouvindo agora essa palavra sente o desejo assim foi ouvindo o padre eu quero ter essa vida essa vida de de transformação o Senhor tem vida nova para você e para mim e do mesmo jeito que eu coloquei aqui no meu caderno Jesus eu te aceito como meu Senhor diga isso Senhor eu te aceito como meu Senhor tu és o Senhor da minha casa da minha vida você que tem vivido uma confusão aí interior nos pensamentos pensamentos cheios pesados permite o Senhor curar você ele tem vida nova para você nesse tempo você que tem vivido desesperado pelas situações que te sufocaram a tempestade chegou chegou aí na sua casa o tsunami dos problemas chegaram e você não vê saída perceba agora a ação de Deus que te mostra caminho a seguir vida nova vida de igreja sim você que tinha preconceitos contra a igreja você ouviu muita coisa errada o Senhor me dá clareza agora de que você precisa voltar você já era de uma família que te ensinou a fé católica mas o mundo de hoje as coisas que vão dando assim prioridades para as coisas passageiras agora o Senhor te convida a voltar eu não sei como você vai voltar mas cada um sabe o que precisa fazer para virar a sua história voltar para a igreja procurar um padre procurar uma uma pastoral para servir no meu livro Esperança Cadê Você eu lembro que eu ouvi o testemunho de várias mulheres e uma mulher de famílias abastadas sabe gente elas estavam com tantos problemas mas interessante elas criaram um grupo e pararam de pensar nos seus problemas nas suas vidas sabe o que elas fazem elas pagam um plano de saúde para crianças compram cadeira de roda interessante você que começa a servir começa a ter menos tempo a pensar nos seus problemas pessoais claro você vai cuidar da sua vida com responsabilidade mas você vai ter muito mais tempo para servir repartir a palavra é essa repartir quanto mais você repartir mais graça vai receber com certeza o que a gente plantar Val nós vamos semear o que nós semearmos nós vamos colher exatamente e enquanto você rezava sentia no meu coração que nosso senhor ele está curando uma pessoa que pedia a Deus a graça de uma limpeza na corrente sanguínea amém e você pedia a Jesus que limpasse o seu sangue Jesus ouviu a sua oração amém e uma pessoa também que quando o padre pediu para correr e pegar o copo de água você se lembrou de uma ferida que você tinha que não fechava então além de tomar você que derramou essa água benta nessa ferida é o próprio senhor que está dizendo que ele é o Deus da cura essa palavra se cumpriu meus irmãos padre Brum como posso onde esta água chegar tudo vai se transformar bendito seja Deus porque ele derrama essa água viva sobre todos nós sobre todos os lares sobre as cidades era esse o sentimento que me vinha ao coração do poder de Deus sendo emanado e Deus com tanto amor e generosidade nos dando aquilo que nos é necessário hoje vamos caminhar vamos caminhar vamos colocar aí essa palavra que Deus nos deu é proibido estacionar e quem nos conduz é Jesus ele que está aí nesse fusquinha aí seja tornozelo joelho cintura todo 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 de Deus vamos enfim